E aí Agora A gente tem que pegar aí Ah, ele tá ficando É, é o código Mosse Pera aí Eu pego o código Deixa eu só pegar aí Tem que dominar ali E na Gai Aham Eu não fiz a hora de pegar também Só eu que tem que ficar olhando Só eu que tem que ficar olhando Fábio, tá em baixo Mata os cara ai Olha os cara ai Ah É a condição de ele estar Já deu o chão lá É Fábio É Fábio É Fábio Olha os cara lá Olha o chão lá Calma aí, deixa eu matar ele aqui Ah, me matou É quantos minutos daqui Traz comigo aqui Olha ele aqui Pra trás, pra trás Puta que pariu mano, ta ganhante aéreo Ta aonde? Ta ali atrás Deixa eu destruir esse bug ai não Hã? Deixa ele destruir aquele carrinho ali não Beleza, vou tentar destruir ele São mais ou menos quantos minutos Que você daqui fica piscando Regaça aqui, rapido Rápido vai Rápido Rápido vai No bug, no bug, reposiciona rápido Mas tá Atenção, objetivo foi tomado Ganhando chefe Fica na frente do bug ali Vai, vai, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá rápido Segura o quadrado apertado aí, vai Ih, fatura, o que 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 fez? Pera aí, pera aí, pera aí Encota aí nessa parede aí, ó Nesse canto seu aí, ó Atrás, atrás você Tem uma paredinha aí do lado aí, ó Tira 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 Você joga uma granada no seu pé É pessoa que fica atirando aí, eu não tô vendo onde que eles tá Tira Tira Não vai dar mano Não vai dar, mano. Eu vou tentar pegar o código que vocês aí, mas eu ia fazer um esquema que eu vou ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu pego o código que vocês aí, deixar esse código que vocês aí. Só olha minhas costas, e quem é que esse cara que tá aqui na frente aqui? É o amigo. Ele também tá pegando o código. É o Moro Moro. Ele tá na outra coisa ali. Cadê o viado? Eu acho que ele também tá tentando pegar o código. Eu já tô quase pegando aqui, ó. Ele tá em cima de vocês aí no telhado. Aí, ó. Matou o negócio aí, ó. Ele vai passar na... Vai passar na torre, galera. Ó, ele matou o cara aí. Matou o cara aqui, ó. Aqui na frente. Ah, mano. Filha da puta, mano. E aí, o que eu vou arrumar aqui? O código vai cortar o código? Filha da puta. Morreu. Engraçado. O que que vai acontecer com o código? Eu não pego o código. Só preciso que alguém dê cobertura pra mim aqui. Tá, vai pegando ele. Tem que ver a área todinha, porque eles devem estar de beacon aqui em volta. Vou tentar pegar eles aqui, por cima. Tá, tá começando a ler, ó. Deixa eu ficar aqui na posição separada aqui, tá? Eu tô escutando o que eu faço. Eu também tô. Aqueles aqui, ó. Estão em cima aqui do telhado. Estão em cima do telhado aqui na frente. E por acaso, eu tô gravando aqui, daí vai funcionar ou... Não, porque eu já morri. Não, porque eu tô gravando aqui no telhado aqui no telhado aqui no telhado aqui no telhado aqui no telhado. Não, eu consigo. Eu tirei vida dele. Ele tá em cima do telhado, mas só que eu não consigo subir do telhado de onde ele tá. Pega ele lá, ó. Dá ajuda pra ele lá, ó. Beleza. Cadê ele? Dá ajuda pra ele lá que eu pego. E só me dá ajuda pra ele lá pra mim me mover aqui, ó. Vai lá. Ó, o outro também vai me ver. Não esque...